Eu sempre falava yoga, explica isso, porque yoga, yoga? Então, é porque assim, no mundo inteiro é falado yoga, com o O fechado. Isso é uma polêmica no Brasil, porque, por exemplo, ninguém trouxe o Karatê como Karatê. Ninguém trouxe o judô como o judó, mas o yoga veio como yoga. Mas a diferença básica é essa. A yoga, normalmente, ela é para algo que está relacionado aos seus sentidos, ao corpo físico, a uma terapia. E o yoga de verdade, o yoga original, ancestral, ele é único. Seja o que for que você está buscando, ele vai te entregar algo mais. Eu posso dizer que você é mestra de yoga, professora? Não, eu sou professora. Professora de yoga. Eu não me considero absolutamente mestre, não. Pois é, mas a pessoa te procura... Eu teria que estudar muito, provavelmente, voltar aqui nesse planeta, nessa vida, várias vezes. É muito profundo você ser o mestre yoga. A pessoa te procura, para quê? O que ela vai encontrar lá com você? É uma aula, você tem um curso, uma escola, como é que é isso? Hoje o yoga está muito divulgado. Então, por exemplo, tem recomendação médica. O médico vai tratar um paciente que está com ansiedade, que não está dormindo. E aí, hoje os médicos já falam, olha, vai fazer yoga. Vai fazer yoga. Yoga vai te fazer bem. E isso é rápido? Ou chegou lá, tá... Não, não é uma pílula milagrosa. Não é uma pílula. Não é uma pílula que você toma e resolve os seus problemas. Eu tenho alunos que já tem uns 20 anos que estão comigo. Você pode ter qualquer religião, ou não ter nenhuma religião, que você pode fazer yoga. Pode fazer yoga. Ele não se contrapõe se você tiver, e ele não exige se você não tiver. Porque o yoga tem a prática dentro da sala, mas ele tem um corpo de conhecimento, onde vai falar para você, não faça tais coisas. Uma delas é, observa quando você se irrita, porque quando você se irrita, a primeira coisa que você perde é a sua paz. Todos nós mentimos. Será que tem alguém que não mente em casa? Eu não mento não. Você não mente não, é? Então, namastê. Já contei uma mentira, né? Isso já é uma mentira. Uma pessoa como você não pode ficar sem ir aí, não, né? É bom a gente ir. É muito bom. É muito bom. Aprende muito? Além de você aprender, você tem uma... É como se você tomasse uma injeção da cultura. É. Sabe? Na veia, assim. Porque você já tem aqui uma história, né? Tem mais de 20 anos. Eu dava yoga como se fosse uma coisa à parte na minha vida. Então, era numa salinha, quase uma garagem, ou numa academia, num lugar lá no fundo. E não era um ambiente que eu... que estava me satisfazendo. Aí, um dia, eu falei, quer saber? Não vou trabalhar com mais nada. Eu vou trabalhar com yoga. É o que você gosta, né? É o que eu gosto. E eu vou pagar minhas contas com yoga. E aí, eu parei tudo. Construí uma sala no fundo do meu quintal. Chama Surya Yoga. É um instituto. Está lá aberto. Qualquer evento que for para o ser humano se tornar um ser humano mais humano, o espaço está aberto. É só me procurar. É uma sala grande. Está ali. Meu sonho. É. Minha missão. Pois é, Anja. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito. SGTV agradece. Programa Manac Confusão. Com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, incentivo à cultura no município. Agradeço a audiência que nos acompanhou. Tivemos esse privilégio de ter aqui a Angela Duarte, lá do Cruzeiro. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Gratidão, Edson. Hari Om. Namastê. Namastê.